Vai dar merda, escute o que eu vou falar Uma diz que tá comigo, a amiga também diz que tá Vai dar merda, escute o que eu vou falar Uma diz que tá comigo, a amiga também diz que tá Caralho, puta que pariu De ficar com a mina, olha só deu maior merda A novinha já sabia, eu ponhava a amiga dela Na rodinha das amigas, meu nome sempre rola Quando ela descobriu que a amiga dela eu tô pegando Mas eu não quero saber, se matar eu pego mesmo Não tem culpa se a carne é fraca, ela sativa meu desejo E quando ela descobrir, não sei nem no que vai dar Não vê se elas ficam olhando tudo que eu vou postar Porque se eu posto pra uma, a outra vem e reclama A outra vem e reclama Rovinha para de graça, pode ir parando de cama Não acho que maior fofoca, neguinho vem continhando Explanando em anônimo as mina que eu tô pegando Vai dar merda, escute o que eu vou falar Uma diz que tá comigo, a amiga também diz que tá Vai dar merda Escute o que eu vou falar Uma diz que tá comigo, a amiga também diz que tá Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda